Boa tarde galera, eu sou o FMACEL3 e eu já tinha postado algumas soluções sobre o projetor da Epson que teve muitos likes aí no canal. Hoje eu vou explicar para vocês um outro tipo de defeito que acontece que é muito raro de dar, mas pode acontecer. Aqui ele tem uma ventoinha aqui dentro, tá vendo? Dentro do coisa aqui que ela está girando, tá? Essa ventoinha é responsável pela temperatura aqui, nessa região. Tá vendo? Olha o que vai acontecer. Eu vou dar um pause aqui nessa ventoinha. Não façam isso, tá? Eu vou fazer de propósito porque esse projetor aqui está com barulhinho e a gente vai mandar para ele para o conserto. Vou parar a ventoinha. Automaticamente ele entrou em modo de temperatura. A ventoinha não quebrou, ela está inteira aqui dentro. Mas ele começa a superaquecer. Eu soltei a ventoinha, tá? Ele está piscando. Até ele fazer esse barulho Que vocês estão vendo agora. Se a ventoinha aqui parar, nesse canto aqui Vocês já levem para o conserto. Depois de alguns minutos O barulho ensurdecedor acabou parando, né? Que foi a ventoinha aqui. Eu vou apertar o botão aqui informando que ele atingiu a temperatura ideal. E a lâmpada vai ligar aqui na frente. Vocês vão ver. Tem uma projeção aqui. A lâmpada já está ligando. Aí para vocês. E a temperatura dele vai voltando ao normal. Quando aqui, logo aqui abaixo, tem esse LED da lâmpada. Quando isso acontece, esse LED da lâmpada aqui acende É porque a lâmpada está com defeito. Se ela ficar em laranja O que que acontece? Ela já está com a quantidade de horas já atingida. Assim que ela atinge o vermelho Você vai tentar ligar e ela vai voltar para o vermelho. Voltou para o vermelho É sinal que ele está com defeito. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.